O Dia dos Pais é a terceira data que mais movimenta o comércio E não podia ser diferente em Lauro de Freitas São várias opções de homenagens que despertam o gosto de filhos carinhosos E deixam os empresários ansiosos pelo retorno da data Sempre nos preocupamos com antecedência, em buscar em feiras E ver o que os fornecedores estão bolando de novo, de atrativo Para justamente sair da mesmice, para sair daquele presentinho tradicional E temos sentido que o nosso público tem buscado cada vez mais isso Algo que fale um pouco mais, algo que expresse o sentimento dele pelo pai Que represente algo mais do que aquilo que o cotidiano pede Temos sentido um crescimento bastante significativo E eu estou sentindo que as pessoas realmente têm valorizado isso, têm buscado E a preparação do comércio para a data, que carrega um significado especial para a clientela Atende a expectativa do público, que procura inovação E torna mais satisfatória a missão de escolher o presente Não tinha uma sugestão muito diversificada Eu acho que agora estão trabalhando mais em cima disso Porque o pai era um pouquinho assim, sempre aquela coisa básica de sempre E agora não, os pais agora estão mais versátiles Usam tudo, frequentam a academia, praticam esporte Então mudou muito, eu acho até que facilitou Eu acredito que hoje eles ficam mais satisfeitos com os presentes que ganham Porque por receber um presente diferente, não é a mesma coisa todo ano Com fotos e coisas normais Então acho que está evoluindo muito E artigos diferentes causam uma surpresa nos pais e eles acham bem legais A preparação ajuda para sair exatamente da mesmice Então presentes mais criativos E para os filhos, as mães também valorizarem os próprios pais Essa data especial tem que ser mantida E tem que ser valorizada E acho que o comércio ajuda quando traz coisas distintas e inteligentes para presentear Música 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 Música